Bom dia seres gratos, vamos para mais um devocional aqui da semana A Providência Divina na Vida de José Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia E eu estou aqui pra te ajudar a fortalecer a sua fé E se reconectar com essa fonte divina que habita dentro de você Então se você ainda não está inscrito aqui no canal Já te convido pra que você se inscreva e ative o sininho Porque assim você recebe as notificações de vídeos novos Já aproveita que você está aqui, deixa um curtir nesse vídeo E no final deixa um comentário também porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? E o nosso devocional desta quinta-feira é sobre tentação e integridade Resistindo à tentação Então o versículo que eu vou trazer pra vocês está no livro de Gênesis Capítulo 39, versículo 12, que diz o seguinte Ela o pegou pela sua roupa dizendo Deita-te comigo Mas ele, deixando a roupa nas mãos dela, fugiu Gente, José, ao ser assediado pela esposa de Potifar Ele escolhe fugir E isso demonstra uma integridade inabalável Na visão metafísica, a tentação pode ser vista como uma força que tenta desviar a alma do seu caminho espiritual E essa tentação não é apenas um teste de caráter Mas uma oportunidade de fortalecer a conexão com o divino José, em um momento crítico, compreendeu que o ganho temporário, por mais sedutor que fosse Jamais poderia se comparar ao propósito maior que Deus tinha para ele Fugir da tentação, como José fez Muitas vezes é considerado um ato de fraqueza Por aqueles que não compreendem o verdadeiro poder da escolha No entanto, a força de caráter é demonstrada exatamente nessas decisões, nessas escolhas E optar por manter a integridade, mesmo quando as razões parecem ser a escolha mais fácil Não é o caminho E a integridade de José se manteve no caminho certo Alinhado com os planos divinos E essa história nos ensina que o caminho certo muitas vezes exige sacrifícios E também traz consigo uma recompensa que ultrapassa ganhos momentâneos Este devocional nos ensina que resistir à tentação É uma demonstração de força e principalmente força espiritual José poderia ter cedido ao prazer momentâneo E evitando muitos problemas imediatos Mas ele escolheu a fidelidade a Deus Muitas vezes somos tentados a buscar soluções rápidas ou desejos imediatos Mas a nossa integridade tem um valor E esse valor é eterno Fugir da tentação não é um sinal de fraqueza Mas uma prova de compromisso com os princípios divinos E com o nosso verdadeiro propósito Então hoje reflita sobre as tentativas que você tem enfrentado em sua vida Consulte-se Pergunte a si mesmo Eu estou mantendo minha integridade Mesmo quando a tentação parece ser forte Decida fugir de tudo o que ameaça o seu caráter e a sua fidelidade a Deus Mesmo que o caminho da retidão pareça mais fácil Lembre-se de que a sua força está em sua capacidade Comprometa-se a dizer não aquilo que o afasta do propósito O que Deus tem para você Agora feche os seus olhos E vamos para a nossa oração Senhor Eu te agradeço por me dar forças para resistir às tentações Ajuda-me a manter minha integridade E a fugir de tudo o que me desvia do teu caminho Dá-me discernimento Para reconhecer o que é temporário E o que é eterno E que eu possa sempre escolher a tua vontade Mesmo quando o caminho mais fácil se apresentar diante de mim Que a minha vida seja marcada pela fidelidade E pela busca constante de te agradar Está feito, está feito, está feito E assim é Gente, finalizo por aqui Que Deus abençoe cada um de vocês Beijos no coração E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro A próxima A próxima ausos Tchau.